A espera acabou, seguidores. O DJ que vem conquistando a galera em todo o Pará. Reconhecido pelo seu talento, humildade, respeito e profissionalismo. E profissionalismo. Está aqui. Maestro DJ Valdo Alves. O DJ que o Pará consagrou. O Pará consagrou. Tudo pronto. Tudo pronto. As emoções começam agora, vencedores. O maestro chegou. Chegou. Cheguei no chupudo. Vai começar o rock doido, começar o rock doido. Vai começar o rock doido. Bora começar. Que doido com o maestro Valdo Alves. Tu vai jogando a mão, tu vai jogando a mão. É o rock do maestro que sacode o paredão. Bora, parceiro preto. Tu vai jogando a mão. É o rock do maestro que sacode o paredão. Que sacode o paredão. Só pra começar. Só pra começar. Só pra começar. Paredão, paredão, paredão. Explode o bagulho. O Valdo Alves tá tocando. E o rock tá mil grau. O Valdo Alves tá tocando. E o Vapressão. Tá mil grau. Irã Marçom. E o rock tá mil grau. E o rock tá mil grau. Joga pra cima, tu não vai. Só os caras doidos. Joga a mão e dá-lhe sal. 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 Sal e dá-lhe sal. Sal. Só pra começar. Segunda-feira. Ancha o fundo. Faz pro Nino. Sal. Sal e dá-lhe sal. É o que? É o melhor lugar pra te esquecer. Tu aí, mulher. É o melhor lugar pra te esquecer. Aquece tudo. O meu parceiro não é nem Sky Sem Limite. Vem. 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 Bora, Lomina. Já vai. Quer esquecer. Sua ex-mulher. Parceiro preto, a Erika. Sempre com a gente também. Um abraço com muito carinho. Olha aí, preto. A branca tá com todo o dinheiro hoje, meu irmão. Tão sabendo. A patrô do gelo. Nelly's Sky Sem Limites. E sua primeira-dama, Lorena. Para começar, tá bom? Verde e sexta fazendo a festa pro povo. E a gente vai começando. Tá ligado que a minha vida é assim. O Maicon aqui do lado. Muito obrigado, Maicon. Tá no setor dele. Saudade de você com o Chinovaldo, meu irmão. Esse tem história. O gerente Pulsanga veio. Um abraço pra você, pro gerente. Olha o chiquinho, meu irmão. Esse é o Chosene do Mar no Limite Pub também de Marapani. A galera que veio representar hoje. E o palha é o mal criado, velho. Na verdade, eu não sou o céu também. Vamos do Jinho do Bilhar. Bora do Jinho. Bora pra cima, meu irmão. E o Zé. Vai, meu irmão. O parceiro é o Nilson. O meu parceiro é o Janéco do Complexo, Eliane. Cê me guarde na segunda-feira. Aonde vão, meus primos? Vai! Os primos do Vanguard. Lá do Mananão. Tá explodindo! Segura aqui, eu vou, meu irmão. E tem muita palma pra galera. Explode o pacu. Só quem é do Pais Ando. Joga pra cima. Bate na palma. Joga pra cima. Bate na palma. Quem é do Rimo, dá um grito. Pais, depois que eu mudei pra cá. Tem alguém do Corinthians aí, tem? Só quem é do Timão. Se acostumar, porque o DJ não vai parar. Hoje é social maluca. E a galera do Flamengo tá vendo isso ali. Ô, Peia, meu irmão. Social maluca. 11-0. Vinícius Rocha é o nome dele. É social maluca. Quer embora, pode embora. Porta aberta. A vontade só não vale. Bora se ligar. Não pode se soltar. Quer embora, pode embora. Porta aberta. As meninas da São Solidária Família Chapadão. Quer embora. Margot com o teu nome dela. A Gabigol do Domei. Obrigado, Marceline. É uma saudade do meu ex. Daiana. E a Marceline. Saudade da minha ex. Ela não tem caô. Já tem a sopa do Jorge mesmo. Saudade da minha ex. Saudade da minha ex. Rebola, 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 rebola. Aí o parceiro Milão do Janeiro. É todo mundo junto e misturado hoje. Jagujando o Maestro. Agora arranja o fundo, vem comigo. Não vou mais chorar. Não vou mais sofrer. Não vou mais chorar. Deixa, 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 deixa. Mas deixa eu chorar. Eu posso me virar sozinho. E aí, Itapoca, galera. Aqui o agente, meu parceiro André também lá de Itaperina. Dia 31 tem o Valde Itaperina. Já confi, mano. Vai ser muita pressão, Valde. Alô, meus viranatas representarem que hoje é tudo nosso no rancho. Os viranatas do Muriá. Vai! E aí? Por lá pra cima, vai! 9, 10, para, depois joga na minha cara e faz. O meu parceiro Miro tá no segundo. Amanhã é folga deles de novo. Pra cima! Ancho fundo, Vasco no Nino. Essa vinheta aqui. Maicon C3. É muito antiga, porque o cara agora tá de fome, cara, meu. O Vasco que tem nome nunca vai ser apagado na memória. Rebola, vem, rebola. Vou te machucar daquele desfé. Rebola! Tinha só você, sabe rebolar. Vou te falando, meu irmão. Ziquinho, vou te gozar. Tinha só você, tem meu coração. Fala, amiguinho, bombonzeiro do amor! Tinha só você, sabe rebolar. Fazer qualquer coisa. Bora, meu irmão! Tinha só você. Te puxa aqui pro meu lado, Nélis, cai sem limite. Hoje até meia-noite, meu irmão. É tudo com o Eric Guirini. Foguete não tem ré. Foguete não tem ré. Foguete não... Lá no bar no limite é mais uma assim. O Valdo Alves tá tocando. Tocando e vai te levar pro céu. É verdade. Tirando onda, tomando chaquete em mel. Tirando onda, tomando chaquete em mel. Tirando onda... Pota pra cima, vai! Tirando onda, tomando chaquete em mel. Tirando onda, tomando chaquete em mel. Bora, meu barbeiro, vai. Sou patrão, não funcionário. E o foguete não tem ré. Eu só uso o Duke Golden. Pô, André! E como é? Sou patrão, não funcionário. E o foguete não tem ré. Só usa do que gordinho, que sabe como é Na calada da noite Só usa do que gordinho, só usa do que gordinho Homem em fronteira Ale Nilson Barbeiro de Barulã Valeu meu irmão, um abraço pra você Nilson Você sabe que nós hoje O aniversariante Chegou Toshiba Lá de Karatateua Ele trouxe daí família Doidão Prime Para Doidão Prime Angel e Josiane Do Bar No Limite Bar No Limite Obrigado a família Do Limite Hoje representando E já fechando a parceria Nilo Jorge toda segunda eles vão invadir o range O Emerson Paulo O Ale Nilson Também Barbeiro Seguidores do Bar Pressão Um abraço pra você Fala o preenção do Van Gogh É disso, família sem sep Bora, Michael, bora pra cima E o Valdo tá tocando O meu parcero Tiago O vagabundo de luxo de Marituba Amigo de Marituba Amigo de Marituba Aqui no Rancho Lá segundo Olha aquecendo tudo Meu irmão Por lá pra cima E aí? E pra começar Ela quer sair de São Paulo E aí? Aê piranha Hoje tu vai fudendo já Aê piranha Tapando a produção Meu irmão Aê piranha Hoje tu vai Esse conhece o Valdo O meu parceiro boneco do Inter Tá por ali toda a família Degricendo Alô boneco Tem o nosso respeito O nosso carinho também Grande boneco Sabe o que é nóis Sempre sim E o boneco Pode querer boneco Vai Maestro Toma cá Toma na xereca Na xereca Vai tomar Bora começar É pra se ligar Bora seguindo O bando isso veio pra gerência hoje Ali não som Tá tudo pai d'égua Uma pierna que respira Veneno de serpiente Só quem não tem hora pra chegar em casa Veneno de serpiente Joga o bracinho no alto Ei! Oh! Ei! Oh! É o meu que chega em casa E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra Bota na presença O meu pedido pra eu te botar E eu boto com pressão Toma já se preto Toma, 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 toma Tipi, tipi, tipi Para na rabatão O aniversário do Toshiba Família doidão Prime aqui com mim Bota na presença O maestro Explode o batulho Joga pra cima Bate na palma Joga pra cima Eu! O meu parceiro Jané Guirino Do complexo Comigo também Jané Guzbar Jané Guzbar Bala considerada Botei uma bala Para preto O meu parceiro Jané Guzbar A Lorena Seguidores do Valdo também E a Branca Eterno Alex Mota o táxi Vou te contar E as meninas Da Samson de Dara Família Champanon A Daiana Marcelina Gabigol Do Margot A nossa amiga Marcele Que veio também Tá todo mundo reunido Bora encher Você e a Josiane Bora mano Meu gerente do Vanguard Vanderson na gerência Do Treme Tudo Vanguard O que? Brevemente Vanguard Itália Vão Alenilson Barbeiro O Vanguard Tá voltando gente E a primeira festa Vai ser no Cinti O Bilchão Nova Vai ser uma loucura Vai ser no Cinti Vão no Treme Tudo Então fogo no parquinho Então fogo no parquinho Então fogo no parquinho Joga pra cima Levanta a mão pro alvo e dá-lhe sal Sal Levanta a mão pro alvo e dá-lhe sal Sal Fogo no parquinho Quando ela virou O meu parceiro André de Taperilha Joga tudo pra cima E rancha o fundo E quem tá feliz Só quem tá feliz Joga o bracinho pra cima Bate na palma Bate na palma Só quem não tem hora Pra chegar aí em casa Joga pra cima Bate na palma Joga, 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 joga tudo Põe a mãozinha pra cima E grita Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Tá uma loucura Caralho Eu quero sinceridade Quem tá solteiro Hoje aí só quem tá solteiro Joga o bracinho pra cima Bate na palma Só quem tá solteiro Vai cantar bem Alvo Quem tá solteiro vai Só quem tá solteiro Vai cantar desse jeito Namora não dá Namora não dá Namora não dá Namora não dá E o tapão da produção Tem mais um CD Pra coleção da palma Namora não dá Alô meus vira lá Tastrofone Minha irmão pelo amor de Deus Vai! Vá! 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 Ali Nilson Barbeiro de Marudá Representa Representa Tá apaixonado, papaca, tá apaixonado Só cinco minutinhos, mas Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa O meu parceiro Anilo, Jorge e o Pelo Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Obrigado a todos vocês de coração Tá apaixonado, papaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Em nome do melhor frango da região toda segunda-feira, gente Você que veio hoje Convida a tua equipe, tua galera O Rancho Fundo é destaque O nosso balneário aí, cem por cento ecológico Aqui você traz a sua família Você não paga entrada Só cerveja Explodiu Em Curuçai, Rancho Fundo, meu irmão Tudo no sigilo Tudo no esquema Se bater bailão Você quiser fazer esquema na segunda-feira Já sabe, né? Se acionar a copa, vai rolar resenha Tudo no vigilo, tudo no esquema De bater bailão De bater festinha Amigos do Ford Caceteiro aqui do Rio Na onda do dança e mexe da lança É o Maicon do C3 se inovando, meu irmão Na onda de do O Ziquinho, o gerente, pulsando a tabaria Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal Taca se tudo, vai, vai Eu sou no Rio Mandela Sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada Batendo um pouco no chão Ô, ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa E não caio em qualquer papim Ô, ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa O Maicon do Ford Caceteiro Deslizar, vem jogando esse bumbum Preparar, pode ir pra Vai ser só colocado É pra que ser? Alô, Toshiba, parabéns pra você O seu aniversário hoje Comemorando com o Val Val Pressão E a família doidão pra me ver Lave Karatateu É só considerar Bar no Limite Fugilando as gatas Batinham nas ruas Saudade do Limite Brevemente pra luta pola Caceteiro, puta Vó netinho pra trás Caceteiro, puta Se esta feira Tô sabendo Caceteiro, puta Vó netinho pra trás Caceteiro, puta Vó netinho pra trás Caceteiro, puta Você quis ir embora Agora implora minha moral Você quis ir embora Agora implora minha moral Se tu fosse mil grau Não era ex Era atual Se tu fosse mil grau Não era ex Era atual Se tu fosse mil grau Não era ex Bora meu parceiro Elitor Sabe que é nóis? Amante não Despeita Wellington Junto com a Josiane É anjo Amante não Este Wellington é moleque bom Minha namorada que é zé Vai, ai, ai Mas me ensinou com si Vai, ai, ai Minha namorada que é zé Vai, ai, ai Levanta a mão quem tá afim de rock doido Levanta a mão quem tá afim de rock doido Eu Levanta a mão quem tá afim de rock doido Eu Levanta a mão quem tá afim de rock doido Engatilhou, DJ Engatilhou Então pode estourar Um Que a pressão vai começar Onde estou? Para André Explode o bagulho Bota pra torar Ou bota pra torar Ou bota pra torar De que o bolo vai tocar Bota pra torar Ou bota pra torar Ou bota pra torar Bota no batido Mais pálvora Joga pra cima Bate na palma Joga pra cima Bate Tchau 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 O nosso Bode Alô Mike Com você Toda a equipe O ziquinho O ziquinho O ziquinho O ziquinho Só quem sabe Cinta agora 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 Vai Vocês Mais de uma vez O meu parceiro Mírio Comigo Grita Minha filha Grita Minha filha Vai gritando Mélis Sky Sem limites E sua primeira Dama Lorena O meu parceiro Hélido Que veio Ele Toda a cúpula Obrigado Você Meu irmão Valeu Vamos escutar O CD No Mal No Limite Sem sombra De dúvida Toma na partida Joga pra cima Bate na palma Joga pra cima Bate na palma Alô meus Viralatas Meu parceiro Henrique O meu parceiro Nazareno A galera Que veio do Muriá Também Curtindo De mais O rancho Na sala Você No chão Me deitou Minha cabeça Minha filha Minha cabeça Não para Solidão Me ampara Tá querendo Brincar Comigo Rindo da Minha cara Me fazendo De otária Não vou Dia 2 Agora a família Tem Toninho Tudupina Mas Almad Dia 16 A volta Do Wellington Frangina Da carroça Mas Almad Tudo Aqui No rancho Fundo Meu irmão Se prepara Chumbo Troca Só quem sabe Canta Minha Porque eu mereço Do recomeço Tenho direito De amar e ser feliz Porque eu mereço Vai Josiane No recomeço Quero fazer Tudo Que eu sempre Quis Porque eu mereço Amar e ser feliz Coloca pra gelar Que tá pressão total Do rodinho do bilhar Olha família Hoje realmente Eu quero que todos vocês Com gentileza Joga o Bracinho pra cima E aniversário hoje Do meu parceiro Toshiba Toshiba Ele chegou Veio de Karateu A comemorar O seu aniversário Tá junto Com a família Dodão Prime O meu parceiro Naí Tona Galera Fala pressão Tá pôr ali também Então Só quem tá feliz Joga o Bracinho Pra cima Bate na palma Tchau 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 Alô Toshiba Os parabéns hoje É pra você Garoto Bate na palma Na mão Parabéns Toshiba Um abraço No baldo Pra você Segue o Fundo De suma Essa Só quem Tá feliz Vai tomar uma Agora Forciela É meia noite Todos dormir Canta vai Ficamos só Nós dois O mundo é nosso Chega perto Não deixe nada Aves da coração Sexta-feira tem bar No limite Marapani Te segura Que vai ser Muita Bó Por a bola Se quiseres Acordar Todo mundo Uhul Família Megaflor O nosso céu Tá mal criado Meu parceiro Julião Do gorral do Pisa Parceria fechada Eu vou te amar Bora Tá bom Baby Eu Adoro a tua Maneira De amar Alô parceiro André Prepara Dia 31 A gente vai Tá chegando Pra lá Te beijar Vai ser demais De amar E me entregar Só quem sabe Canta Meu Baby Eu Adoro a tua Maneira De amar Bora Wellington Bora beber Wellington Procuro mil Maneiras Pra te agradar Partida Já é De amar E me entregar O giro Que o Paraconsagrou Bate na palma Na mão Bate na palma Na mão Bate na palma Na mão Tchau Tchau Bora Betranino Três Dois Um E a senhora Dá uma loucura Vocês Meu raio de sol Na beira do mar Segurou minha mão Na luz do luar Aquelas que não se Sorrindo Você me disse Calma Eu vim pra assarar Sua alma Aí os giralatas Vão a loucura Meu irmão O meu parceiro Érico por ali Amigo preto A Érica Obrigado Nelly Sky, Jeremias Lorena A Branca também A família que vem representar Isso é amor Isso é amor Sol Sol Você me tocou Sem o que? Sem me quebrar É amor, não é? Isso é amor Isso é amor Valprezão Tamando Chegou E me fez acreditar Que vale a pena Amar E quem tá feliz Joga o bracinho Pra cima Só quem tá feliz Joga pra cima Bate na palma Tchau 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 Mais uma Tchau Tchau Meu coração Já já tem mal pressão No mundo Sei que é difícil Assumir uma relação Só vocês Vai Sempre pensei E conheci o amor Mas não me enganei E foi contigo Que no final encontrei Este sentimento Que eu nunca vivi Com alguém Com alguém Só quem sabe E canta comigo Vai Só vocês Não duvide nunca Já já tem mal pressão O show completo Uma tonelada Ele vai subir no comando Vai pular Pra todo mundo Vanderson na gerência Do treme tudo vanguarda Vão voltando Vão gerente E a primeira festa Vai ser no sítio Meu xadão Amor agora É só tu Aqui no sítio Para sempre Tu e Para sempre Você Eu acho que essa vida Não me satisfaz Eu juro que eu quero Me cuidar da vida Vocês Eu ato de progresso Pra me adiantar Só quero ver minha família Canta agora vai Um sorriso no rosto Da minha coroa Fale uma equipada De ouro E se tudo der certo Dá tudo Bora Júnior Bora Júnior Bora Júnior O nosso céu Tá mal criado E o Júlio Mal criado Sabe que nó Júnior O que for Me deixa o vento levar Enquanto eu tiver Forças pra viver Eu nunca vou deixar de ser Vocês vão Abre a janela Pro vento bater O que for Me deixa o vento levar Enquanto eu tiver Forças pra viver Eu nunca vou deixar de ser E essa frase aqui gente Vamos dizer racionais Eu sempre funciono É verdade E é isso que me mantém vivo Aí menor Vai buscar o que é seu O que é seu Só você pode alcançar Eu nunca deixo de sonhar Dá uma loucura total Tudo, tudo Quero ver Hoje eu vim Pra outra Pensa de você Hoje eu vim Pra outra Pensa de você Explode tudo P, 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 p Você quer Querer Mas a imagem A imagem O Nisilva tá comigo Júnior do Gutochi Aí eu vou te contar Meu irmão A galera veio comemorar Simplesmente O aniversário Nosso amigo Toshiba Segue o dono maestro Valpreção em toda a região Olha o Valpreção Tá todo feliz aqui Vou te contar Que já tem o camarão Esse é o maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves Verdade Respeito E profissionalismo Absoluto Alô meninas É o New York Chega em Brás E dá choque No seu sistema Eu quero ver a menina Agora Rebola com a gente Vai Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatoma Bora lá Se prepara Se prepara Na rabatoma Pelo amor de Deus O Emerson Paulo O Alenilson Barbero Seguidores Tupam pressão Aqui no Rio Toma 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 Alô parceiro Miró E aí Amí que tudo tranquilo Meu irmão Os viranatas Meu parceiro Nazareno Vamos pular cachorro Junto com o Pedro Só quem não piora Passa em essa Dá um gridão Quem vai sair do rancho Muito chapado Muito louco Faz barulho pra mim Vai O Alidon A Juju Chegou um Aliton O Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu Passo rodo E nunca Encoce O Fabinho O Juliana O que tu quer de mim Já falei que eu Passo rodo E nunca Em qualquer papo Então deslizar Deslizar Vem jogando Esse pum Prepara Pode É o forte Que agora Perigoso Deslizar Vem jogando Esse pum Prepara Cuidado Seguindo Vai ser só Colocado Então deslizar Deslizar Vem jogando Esse pum Prepara Pode Vai ser só Colocado Então deslizar Deslizar Vem jog Par no limite Pub Amanhã é o aniversário Da Marcelinha Viu meu irmão Vai ser só Colocado Essa menina aqui é de ouro Pra gente Dação Saudiar A família Chapadão Obrigado Marcelinha Beijo Já felicidade Viu Amanhã a gente vai disputar Esse CD Tudo de bom Ele tá bom Ele tá bom Vai Vai Aonde vamos os primos do Morenão Sempre com a gente também Os primos do Vanguard Que o pai tá bom 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 Ostenta tudo Ostenta tudo Ostenta tudo Pra aquecer no rancho fundo E arrumei a noite toda Pra não passar batido Só na intenção Dos meninos lindos Vou banca a bebida Busquei o é só amigo Vou falar minha opção Pra sair comigo De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz o sexo É assim ó De trinta e oito carregado Torrando um baseado Trafica da boca Que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Tá ostentando De trinta e oito carregado Torrando um baseado De trinta e oito carregado, torrando baseado Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Só pra crescer É tipo quando em casa é gostosinha Mas fora passa o vergonha, mas fora passa o vergonha Tuts, 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 tuts Quero ver, quero ver, quero ver Tá bonito Tuts, 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 tuts Quero ver, hoje eu fico com a outra Tuts, 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 tuts Um pouquinho de pressão pra galera! Ô maestro, vamos lá, vamos igual a pressão juntinho hoje, meu irmão! Que tá com saudade, tá cheio de maldade, tá cheio de maldade, passou o cara que eu vou... Vão descer na gerência! Hoje dando um grau no áudio, meu gerente! Joga o Brasília pra cima, bate na palma! Sol! 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 Vai! Cabaré! É o quê? É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé! É o quê? É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé! Só vocês! Vem! Vem pro Cabaré! Vem pro Cabaré! Vem pro Cabaré! Quer esquecer sua ex-mulé? Vem pro Cabaré! Vem pro Cabaré! Vem pro Cabaré! Aqui é assim! Só tem mulher gostosa, eu reduto da... Vá pra que assim meninas, vai! Aê garçom! Me traz um uísque! Do seu melhor uísque, deixa elas a vontade... Para André! Fazer os tripítulos! Aê! Eu nem sei de quem é essa festa! Eu também não sei! Eu nem sei de quem é essa festa! Chamei o DJ Guga, nós invadimos de pé neta! �! Isso que é loucura total! Cheguei! Cheguei! E a festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar Bora, quezinho! Junião do Corral do Pinça O nosso céu tá mal criado O Nirem Júlio, mal criado também Toma a solta pra na cara, sabe o Correira quem? Toma a solta pra na cara, sabe o Correira quem? Vinha aí, se eu te contar, cê não acredita nas ideias Comi a dona da festa, era aniversário dela Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo ainda arrastei uma pra casa Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero Cuidado aí, Ziquinho, não vai derrubar tudo, senão para tudo, viu? O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto Pelo amor de Deus Segura aí, Mike Piranha tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha tu quis o céu, tu tá no céu Vai dar ou vai descer Vai dar ou vai descer Eu vou deixar você escolher Aproveita 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 É o melhor momento da sua vida Vou dar essa xereca Eu te jogo aqui em cima Vou dar essa xereca Olha a Josiane hoje, meu irmão, viu? Vou dar essa xereca Eu te jogo aqui em cima Aí, quer, já fala pra essa... Ela aí, Gil Eu não tô brincando, não Tá lá embaixo, nós tá aqui em cima Sexta-feira já tem no limite público Não tô brincando Não tô brincando, viu? Se ficar de palhaçada Eu taco no oceano Não tô brincando Não tô brincando Se ficar de palhaçada Eu taco no oceano Para se ligar Maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves Humildade Respeito e profissionalismo Absoluto Absoluto Ancho pulo Segunda-feira da ressaca E a gente vai tocando Pro nosso bom Agora pro Michael pegar a madame Você que tá com ela Numa forra também hoje Aqui no rancho, viu? Boa assim Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você brigar Tô louco de saudade E eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso perder Tô precisando tanto Ter o seu amor Porque Tô sendo a larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Alô, parceiro André Que tá perendo Eu tô chegando Trinta e um agora Vem cá Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar O meu parceiro Pedro Na escada de limite Érica Lolina Vocês E aí, Branca Olha, a família daqui a pouquinho Tem a sopa tradicional, viu? Não vai embora Antes de tomar a sopa Pra você fazer Nem de olho azul É verdade Meu parceiro Jorge Meu parceiro Vitor Fernand A Simone na cantina Ainda temos Vatapá Camarão No espeto Churrasquinho Coxinha Temos aquele Takaká no grau Valpreção Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança Aniversário do Toshiba Tô louco de saudade Tudo por conta do Lain Já já tem o volto Do Valpreção por aqui Te ama Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar A Marcelinha Dá um berço Feliz aniversário Pra ela Tudo bom Marcelinha Se a vi que não consigo Viver sem você É o fim da minha vida Eu posso viver Tô precisando Tanto Gabigoto Margot Conto Marcelo e também Porque Você não larga tudo E corre pra mim Que dessa vez Eu sei que vamos E ser feliz O meu parceiro O meu parceiro Miro Não há chance Pra eu te Tá comigo hoje Fala Miro Nega Eu te Chumbo com dó De E me desespera Fala Wellington Eu vou me acabar Dentro desse bar Puxa Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo E esse mais um Que essa é pra machucar O coração Da minha vaqueirão Apaixonada Ai que saudável Da mãe dos meninos Vá no Pozzum 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 Bora serigão Não adianta Querer amar Sem ser amado Receber desprezo De alguém E quando a gente Sempre diz Aí o tapão Que dá valor Não fica sem saber O que fazer Não pegou mais Essas novidades Não tem mais Indatado Eu levo gado Pra beber Com pensamento Sempre em você Tentando descobrir Qual o Abraça tua amiga Cachaceiro Teu amigo Cachaceiro Agora no Falação Não adianta Querer amar Sem ser amado Receber desprezo De alguém E quando a gente Sinta Que está Sendo enganado Fica sem saber O que fazer Mas já me decidi Vou tomar Uma decisão Vou tirar Essa dor Do coração E se não Me quer Nem pelo Maicon Nijado Do Poica Caceteiro Pode cair Não adianta Querer amar Sem ser amado O nosso barbeiro De barudar Vem Alguém Só mamãe E quando a gente Sinta Que está Sendo enganado Fica sem saber O que fazer Não adianta Meu estilo de vida Eu vou mudar Completamente Eu vou morar No sítio Numa casa Como a pedra Eu vou comprar Cavalo Vou correr Vaquejada Eu só vou Pros piseiros Eu não vou Mais pra balada Vou trocar O assalto Pela estrada De barro Acordar de manhã Escutando Cantar do galo O tênis Já doei Não vou mais Usar gel Já coloquei Minha puxa Gatinha No chapéu No pisão Eu vou morar No sítio Eu vou É compragado Meu escritório Agora vai ser No meio do mato Vou trocar Meu sedã E os giramata Eu vou derrubar Boi nas raquejadas Do norte Eu vou morar No sítio O meu parceiro Boneco do Inter Saudade do Inter Soca Do vanguarda Das aparelhagens Junião do Corral do Pisa O direi Júlio Malcrião Fora meu dinheiro Boa Simples Meu DJ Essa aqui é pra machucar O coração da minha vapeira Do meu sergito Do meu nordeste Do meu Bora Bora Lá no bar no limite Sexta-feira A gente Engel e Josiane do Bar No limite Por André Tudo tá por causa Minha mão Te conheço Como a tal da novinha Do rabetão Dançando a pesadinha Tu é bola até o chão As carinhas Pisadinha 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 Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço Como a tal da novinha Do rabetão Dançando a pesadinha Tu é bola até o chão Primeiro a gente lança Por aqui com o Val Bora meu gerente Vanderson Bora os vira-lata Girete por ali Memora Você achou Enxerga o meio Zinguino Já tá na sequência Do mal pressão Já falei Já tô na novinha Do rabetão Dançando a pesadinha Tu é bola até o chão As carinhas de safada Batem Puta pra tocar Na caixa E no celular Que é que é o poeta Da pesadinha O mais novo Estouro dos paredões O M2 E toda a família Que vem Eu tava lá no bar Dançando com a novinha Só no miudinho Só na pesadinha Só comendo água Daquele jeitão De repente chegou A dona confusão Me arrastou pela camisa E me jogou no chão Pegou a novinha E deu o zinco Puxa ela vai Quebrou as garrafas Em cima do balcão E me levou A parada é o seguinte assim Não fica estressadinha Calma amor Não se espoia Não fica estressadinha Calma amor Novidade Você é tipo Em casa é gostoso Mas fora faço vergonha Mas fora faço vergonha Tudo, 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 tudo Quero bem Vocês Vai Tudo, 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 tudo Quero bem Hoje eu fico com a outra Pensa nem vocês Hoje eu fico com a outra Pensa nem vocês Meu parceiro daí Pensa nem vocês Parabéns do Marçalina Parabéns do Marçalina Vem pra gente Vem pra toda a família Vem pra toda a família Vem pra todos os seus amigos também Continuem sendo essa pessoa maravilhosa E principalmente remista Sempre Vem voltar aqui pro teu nele Obrigado a Diana Você Margot A nossa amiga também Marcele Gabigol Vem voltar aqui pro teu nele Só quem tá feliz vai cantar O que? Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Céu tão mal criado Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Chegue a avião A cidade que invadiu o Brasil Eric Land Explodiu E o Maestro Valmóveis do Vanguard Mais uma segunda-feira Obrigado Rancho Fundo A gente segue Firme e forte Toda a segunda Dia 2 Agora tem Toninho Tudo Pina Má Saudade Dia 16 O Editon Frangini O caceteiro da carroça Dá saudade Meu parceiro Edson Da família Sinsep Muito obrigado Amigo Preto A Erika Alô Preto Valeu mesmo de coração O Nelly Zé Lorena E a Branca Sabe que tu ainda me ama Eterno Alex Mototáxi Tu ainda me ama Bora Michael Agora o do forte cá Olha quem chegou por ali Nem vem me cumprimentar Sabe que é nós O Carlos do Candeira Bora Carlos Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Esse é o Ejusiane no Bar No Limite Bar No Limite O point da galera É aqui Vem curtir com a gente Lá em Marapania no limite Não evolução Aí o tapão Vai xeringando Na sequência Bora tapão É de vista Alegre O tapão da produção Meu parceiro Dinho André Parceiro do Valdo Lá de Itaperilha Dia 31 Vamos estabolar Meu irmão Chama todo mundo Vamos curtir E o piseiro E o piseiro Começou Eu te espero Amor Pra curtir O show É o melhor Som Dragão Evolução Mais temer Te fazer dançar Já já tem mal pressão Melhor Som Dragão Tocando no aniversário Do Toshiba Dá-lito da Pac-Man Dodinho do Bilhar Não considerado Júlio do Gumiro Alô Miro Obrigado por ter vindo Sabe que é nós Bora Mariba Essa não podia faltar No CD de hoje De jeito nenhum Aí é isso Matinão Yeah Olha aí Gil A música do nosso Doidão Prime Representando Marapania também Vai daí Hoje vou tomar todas Saí pra bagaceira Hoje vou encher Minha cara de cachaça Ela foi morar com o outro E me deixou solteiro Eu tô virando bicho Ô música Põe dela Hoje vou tomar todas Saí pra bagaceira Hoje eu vou encher Minha cara de cachaça Ela foi morar com o outro E me deixou solteiro Eu tô virando bicho Só querendo o ao Eu tô contindo Paredão Doidão Prime Luxuância De Marapania Na região E brevemente Viu Jorge Anílio Vamos trazer o Doidão Prime aqui Pra trazer toda a galera Realmente pra gostir No Rancho Flor A família do Doidão Prime Veio Tá aqui na frente comigo Soramã Aniversário do Torchiba O Rei do Camarão Tô levando o meu Olha o açaizão O DJ cantou Ele é espátio O melhor da música É essa parte que ele vai cantar Hoje vou tomar todas Saí pra bagaceira Hoje vou encher Minha cara Sabe por quê? Ela foi morar com o outro E me deixou solteiro Ela foi morar com o outro E me deixou solteiro Eu tô virado Doidão Prime Doidão Vinícius Rocha Agora Pescada Branca O Peixe Doido No Pará Valeu Vinícius Sucesso pra você Meu produtor Família do Murial Os Vira Latas Amigos do Murial Esporte Clube também O parceiro Nazareneiro Vamos pular cachorro Fala parceiro Erick Todo mundo vem Fala Valdo Esse é o maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves Humildade Respeito E profissionalismo Absoluto Absoluto Bora bebê Já que voltou Com seu ex Poderia ao menos Esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar Nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontre ele com outra E que você se arrependa Magamente E que sinta muita 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 Saudade Da gente Vocês Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Eu não tô te desejando mal Você não percebeu Você que não dança Você bebe Tô te desejando Eu só tô te desejando Eu só tô te desejando Eu não sei Maestro DJ Valdo Alves Já que voltou Com seu ex Meu irmão Poderia ao menos Esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar Nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Nossa amiga Marcele Margot E que você se arrependa Magamente Beijão pra vocês Obrigado por terem vindo Muita Muita Saudade Da gente Só quem sabe Canta agora Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando Eu não percebeu Sequência E vai rolar com os nossos vira-latas Você não percebeu Daqui a pouquinho Chega Eu só tô No nosso grupo oficial Dos vira-latas O CD ao vivo de hoje Desejando mal Você não percebeu Polo Nazareno Eu só tô Te desejando Um abraço pra vocês Aí no Muriá Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu Eu só tô Te desejando Eu só tô Te desejando Quase tudo certo Ano que vem Eu O Vanguardia Na festa Do Bras Patimão Eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar A música do amante Gente E nem preciso ser inteligente Em nome do frango do Jorge O melhor frango Saboroso gostoso da região O amante O amante deixa o coração Fora do quarto Mas nesse caso aqui Eu não Olha família A sopa já está pronta Faça aquela fila Com moderação Pra você tomar a sopa Do rancho Já tá liberado Pra galera Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Boneco do Inter Vai usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitar Parceiro boneco Ao lado Meu parceiro Junão Do Curraldo Pissa Vai me usando O meu parceiro Júlio Malcriado Bora Júlio Bora Júlio Bora Júlio Vai usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitar Até você Me amar Ao Valdo tocando Meu irmão Pelo amor de Deus Maestro DJ Valdo Alves O DJ referência No Pará DJ Valdo Alves O grande maestro De Curuça Curuça Lá no Miquiçô Canta Miqui Vai Até ontem Eu só queria Beijar na boca Bora Toshiba Você E já já tem Vão Pressão E bebedeira E uma tonelada De fogo Até ontem Eu queria Morrer solteiro Parceiro Miro Dordinho do Milhar Não considerado Dordinho Obrigado por ter vindo Dordinho Esse é parceiro do Rancho Toda segunda Meu irmão Só queria viver a vida Muitas vezes Causei feridas E com medo De me apaixonar Meu coração Ficou Daiana no Parcílio Vai Daiana Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas O medo E com medo De me apaixonar Engel E Josiane Ficou Foi Mas foi no teu Bar no Limite Bar Eu sosseguei Juro Reencontrei Um caminho A sopa já está liberada Meu irmão Foi no teu Fora meu padrinho Nelly Skye Sem Limites E sua primeira dama Lorena E a minha vida Passei no preto E aérea Toda noite Pro dia Se você não me disser O que? A verdade É do gerente Vanderson É essa Vanderson Deixo livre Pra viver Alô Carlos do Candeua O meu parceiro Jorge Por ali já tomando uma Comprometo Do frango do Jorge Obrigado meu parceiro Anilo Do Internacional de Beira-Mar E o mal Amandine Mascote A Jaque também O meu parceiro belo O eterno Edino Multimarca O meu parceiro Bolu A todos vocês do Rancho Que estão no coração do Valdo Um abraço pra vocês Valeu Só quero que você Seja feliz Com Ou sem mim E quando der saudade Vou dormir O Tapão Gosta Com Fala parceiro André E quando perceber Dia 31 Alô Taperina Te segura E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com Ou sem mim Manda 007 Aí a música da sexta-feira Viu Manda 007 Toda sexta-feira Dordino Isso é o fim A gente canta essa música Manda 007 A gente canta essa música A gente canta essa música Cheio de balada Na cidade Mas nenhuma dela Dá o show Que você tava na cama Nem o DJ toca Sua voz falando Sextou Sextou com S Olha gente A melhor sopa Que tem toda segunda-feira É Rancho Fundo Segunda lenda É a sopa Que você faz Neném de olho azul Estou te falando Olha essa música Minha cama Dobrou de tamanho Sem você O homem que perdoa Uma facada Olha aí Seu perfume Tá impregnado Nesse quarto escuro Que saudade Desse cheio É muito amor O cara perdoa Uma facada Livra aí Puta que pariu Volta 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 de gramada Volta Rita Que eu O fã do seu gosta Desse também Desse Vai um pressão Volta Rita Que eu retiro a queixa Volta de gramada Volta Rita Volta Rita Que eu perdoa Puta que pariu Oh Rita Não me deixa Volta Rita Que eu retiro a queixa Nossa amiga aí É a Josiane que gosta Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Canta Viva Viva a esperar Viva a esperar E vou alguém Que eu quero tanto Bora Dordino Que fugiu de mim Aí o André vai pirar agora No dia de verão Grande tristeza De noite me acompanha Onde você tá Josiane Sozinha na cama Lá vai Íngelo Nesse quarto Tão vazio Pensamentos Lindos momentos Lá fora O parceiro Emerson O Elenilson Barbeiro de malo Das seguidoras Do mal pressão Valeu vocês também Preciso me encontrar De uma vez Com esse homem Vai no parceiro Vai Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Vai Preciso me encontrar De uma vez Com esse homem Agora ele vai beber Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde O parceiro Tiago Vagabundo de murcho De maletuba Olha aí, joia O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Em coisa séria Vira notas Do Muriá Nasalino Vamos tocar assim Na festa do Mac Vamos acertar os detalhes Com o gerente Vandas O homem que está À frente do Vanguard Agora, viu gente Querendo confrontar O Vanguard É só chegar Com o meu gerente Vandas Isso aí Contratos Para Macapá Marajó Salinas E toda a região Nordeste, Norte Sudeste Oeste do Brasil Olhar de cabeça Na emoção Me entregando Para você Arrestando a O meu parceiro Carlinho Da família MT Pensei que tu não vinha Carlinho Coração Bora Carlinho Bora bebê Carlinho Sabe quem é, mano? Eu não tenho medo De amar Mas tenho Da solidão Tão difícil Para explicar Problemas Sem solução Sem solução Tudo 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 É loucura Coisas do coração Eu não tenho medo De amar Mas tenho Da solidão Tão difícil Para explicar Problemas Problemas Fala 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 Que você sente Saudade Que até hoje Nenhum homem Conseguiu fazer você Esquecer Tá que nem eu Fala Que até mudou de cidade Que o sentimento Foi na mala A tristeza Já não dá Pra conter Então Então a gente Se reencontrou Naquela Onde Onde o Vanguard Tocou a nossa Linda canção De amor Quando toca essa música Não vai no limite O cara vai lá E pega uns cinco Pra croissant uma vez É Foi aonde? Foi! Foi no Vanguard Que a gente Se reencontrou Para mim não Ali recomeçou A nossa Toddy não gosta Dessa também Agora eu quero Ter você Pela vida inteira Tá no rancho fundo Maestro DJ Valdo Alves Tocou a nossa Vamos na área Você voltou De vez pra cuidar Do E aqui do meu lado Toca aí DJ Fabinho Puta que Não teme tudo Vanguard Eternizou O nosso amor E já já Teve Valpressão Gente A festa Hoje não Tem hora Paparata Realmente Agradável Muito Pai d'égua E eu deixo Um recado Pra você Que vai Escutar O CD Que tá Divulgado Em todo Estado Você querendo Curtir uma Segunda-feira Realmente Familiar Uma Segunda-feira Que ela Vem se Diverte E tira Ressaca Aqui no Rancho Fundo Viu gente Aqui Piqueteu Em Curusá Aqui tem A sopa Tem Caldeada Tem Tiragosto E tem As melhores Cervejas Pra galera Também Viu Aí você pode Chegar com Toda a Família Que com Certeza Você vai Ser Bem Recebido Viu Nelly Sky Sem Limites Nelly Sky Sem Limites E sua Primeira Dama Lorena Bora começar As Marcantes Aquelas Que não Cede Na Batida Na Batida Na Batida Tem Um Amor Que Passeia Na Noite Que Dorme Desperta Meu Sonho É tão Profundo Que Vai Consumindo Meu Cor Amor Disfarçado De nuvens Negra Hoje o show É você Meu irmão Não Valdo Não Ei Galzo Candela E como já é tradição Gente Você que trouxe O seu Pendrive Um beijo Daqui a pouquinho Temos a festa Disponível Pra você Sabia que Um amor Tão puro Pudesse Exercer Toda Segunda É Rancho Fundo Vai Girar Bora Girit Vanderson Esse é o Josiane É só olhar Pra quem Você ama E cantar Sim Você Você Não Sai Nunca Sai Do meu pensamento Não dá Jamais Fica sozinha Gabigol Marcelina Rainhol Aí Marceli Tudo tranquilo Daiana A dançarina de funk Do vanguarda Fica sozinha Fica sozinha Não aguento Isso é considerar Val Pressão Desde o tempo Que o Val Tocava no Ciclone Ainda Eu fiquei Só de Mascimento Escutando A sua Gira No passeiro Gira Gira Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Se você Pretende Viver Um grande Amor Só vocês Só vocês Eu Amigo Eu Eu sou O seu cantor Para André Seu poeta Para Taperinha 31 agora Seu Compo Uma super festa Por lá Meu irmão Eu quero O tapó da produção Lá do meu lado Viu Carlos do Candeu Se você Pretende Viver Um grande Ouvir Tamanissomba Sou O seu escravo Aí conhece Eu sou O seu senhor Para Seguino Sou O seu servo Seu objeto O que? Descubo a dor Que isso Daiana Vai Sou Seu Sexo Seu Incesto Seu O Ford Que vai Estar lá Comigo Em Taperinha Meu irmão Olha Mike Eu vou Fazer Tua vinheta Do Ford Deixa Comigo E o Miro Meu irmão Sou O meu parceiro Dodino Frente a frente Testa Testa O preto Meu irmão O preto Considerado Erika Também O Dennis E a Lorena Cadê a branca Cadê a branca Cadê a branca Eu só tô arrumando Arapuca Pro Val Pressão Arapuca Tá armada Val Já já tem você Hoje o convidado Especial Esse cara Que realmente Um dos Direitos Mais carimáticos Humildade Sempre Val Pressão Já já No comando Lembro Do seu Sorriso Volte Logo Pra mim Onde Eu ando Lembro De você Próxima Segunda Tem Deguinho Do Premiere Votão O Deguinho Aqui no Rancho Fundo de Volta Nilo Confirma Eu acho que essa música Eu vou tocar Todo mundo sabe Pra beber Boneco do Inter É o nome dele Para José Olha o coração Viu mulher Vai Web Os vira-latas Vão curtir Esse CD Com certeza Éric Canta aí Vim você passar Me apaixonei Ah já sou Marcelinha Marcela O Val Tá só copiando aqui É só você É meu grande amor Esperei você Esperei você Voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou Na triste solidão E aí E aí E aí Toshiba Um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Eu vou poder passar Me apaixonei E aos poucos A gente vai realmente se adaptando Esse novo recomeço Viu gente Você que tá curtindo o CD do Valdo Do Valpressão Do Valpressão Do Valpressão Até do Fabinho Também Brevemente Vamos tá todo mundo Junto de novo Você voltar Vamos se adaptando Esse novo recomeço Coração ficou Na triste solidão Só vocês Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo És minha paixão Após essa Tem um parceiro Pra pressão Bora acelerar Imagina mais uma agora Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor O parceiro Belo tá no camarote Alô Belo Tu quer que o Anilo leve uma pratinha Ou tu vai descer pra pegar Bessa e Jorge Viu meu irmão Eu sou muito mais Me entregar Neles Sky Sem limite Você Feriu meu sentimento Bora Neles Já já tô chegando Pra instumar uma Você é o preto Érica E a Lorena E a Branca também Pra tudo gelo Olha a Branca Tá com duas sacas de dinheiro Pra gastar hoje Sem outro amor Vou encontrar Canta Outro amor Vocês Outro amor Canta Josi vai Outro amor 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 Outro amor